A gente vai se ver na Globo A Rosas de Ouro já está na concentração Vamos à concentração agora com o repórter César Tralli A gente está exatamente agora aqui em cima do caminhão da Rosas de Ouro O pessoal já está totalmente concentrado, pronto para entrar no sambódromo Vamos acompanhar um pouquinho o grito de guerra O grito de guerra aqui para o pessoal da Rosas de Ouro que está preparado Diz para a gente como é que é essa concentração de vocês nesse momento Vou chamar a galera assim Alô comunidade! Canta, mozeira! Que beleza! Ai, que beleza! Vamos cantar então um pouco agora do samba enredo Dá para puxar um pouquinho para a gente? Eu estou de olho aqui na diretoria, olha lá E a diretoria está chamando ali, vamos ver ali embaixo Vamos acompanhando aqui, espera aí Ele está dizendo que em 10 minutos faz a primeira parte Está pedindo para o pessoal se concentrar aqui, ficar bem preparado Vem nessa pra ser feliz Alô comunidade! Alô, rozeira! Agora é com nós! Vamos arrebentar tudo! Olha o nosso hino aí chegando, gente! Vamos cantar com o coração assim como fizemos em todos os ensaios Vamos, gente! Alô, alemão! Mete a mão no cavalo! Eu quero ver minha comunidade cantando comigo Com muita força, muita alma, muito coração Assim é bom demais! Se você não conhece, venha conhecer Venha com nervosas Ver o sol nascer Se você não conhece Venha conhecer Venha com nervosas Ver o sol nascer 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 Onde escolha da vizinha Tem a cor de maravilha Colorindo a nossa Brasileira de aderir Bom, vamos te falar um negócio A presença aqui ilustre, tudo bom? E aí, Janete, beleza? Tudo e você? Olha, Internacional representa o nosso Brasilzão Está há 5 anos lá fora, jogando no WNBA Está há 5 anos lá representando o Brasil, é isso? É, cinco anos, desses cinco anos eu ganhei quatro títulos Um por ano praticamente, né? É, bem dizer, como lá nós não ganhamos medalha, ganhamos anel, né? Eu tenho quatro, falta um pra encher o dedo A mão já tá carregada de um lado E o carnaval, o primeiro carnaval aqui em São Paulo? É, o primeiro carnaval, tá maravilhoso, acho que a cada ano São Paulo tá crescendo muito, né? Em termos de carnaval, os campos e redes estão cada vez melhores E pô, eu tô muito feliz de estar aqui na minha cidade, né? Com certeza, já te filou alguma vez, não? Não, eu acho que eu não tô preparada, não Tô preparada só pra correr quarenta minutos, só É, pouca coisa, correr quarenta é pouca coisa Agora, me diz uma coisa, você ganhou um prêmio lá que eu soube, lá nos stands É, eu ganhei como uma jogadora que mais evoluiu na liga E ganhei também como a terceira mais votada de toda a competição E fui pro All Star Game, né? Eu acho que pra mim foi um dos maiores presentes que eu podia ter E ser uma brasileira lá representando, né? Essa nossa bandeira maravilhosa Com certeza, é isso aí A Janete aqui no Camarote da Caes, curtindo o carnaval Carnaval 2002, a gente se vê por aqui, beleza? É a Rosas de Ouro se preparando pra entrar na avenida Trazendo um enredo que fala sobre a história do pão Agora vamos saber que nota deu o público que tá assistindo pela televisão Camisa Verde Branco, a última que se apresentou 8,9 Na opinião do telespectador, do povo que acompanha o desfile de São Paulo pela televisão E agora o resultado geral A Gaviões da Fiel continua em primeiro com 9,2 pontos Lenê de Vila Matilde, 9,1 em segundo Em terceiro, Camisa Verde e Branco, que acabou de desfilar com 8,9 pontos Depois, Unidos da Vila Maria e Acadêmicos do Tucuruvi, as duas com 8,7 Na sequência, X9 Paulistana com 8,6 Mocidade Alegre, 8,5 Morro da Casa Verde, 8,5 também Unidos de São Lucas, 8,3 Unidos do Perucho também foi votada, 8,2 Na opinião de quem está em casa, curtindo pela televisão O desfile das escolas do Grupo Especial de São Paulo A próxima atração está aquecendo É Rosas de Ouro, a escola que vai entrar na avenida Agora, ô Márcio Canuto, eu tô te achando meio inquieto aí O que que tá acontecendo, hein? Tem alguém perturbando você? Perturbando aí, ô Canuto? Brito, eu tô muito preocupado A essa hora da madrugada, o povo todo com fome E eu sou o maior pão do Sampódromo Calma, calma, calma Aguenta, meu filho, que eu vou quebrar o galho Eu vou ajudar vocês Tomem um pãozinho aí Tomem um pãozinho aí Tomem um alfacezinho aí E tome aqui um ovo já fritinho na hora, vê só É, enquanto isso, vocês estão comendo Que daqui a pouco, o Arrosa de Ouro vai alimentar o povo com alegria Com o seu enredo, o pão nosso de cada gris E tem uma ala aí que, inclusive, conta a minha história, a minha vida E aí você vai saber como é que nasceu o sanduíche Olha pra isso aí, o sanduíche O sanduíche é quase do meu tamanho, comandante É, do seu tamanho Tem alface Tem alface Tem um tomatezinho Tem bastante tomate É Tá mais bom pro pessoal aqui Fala que é pão Que é pão Pão Vamos inspirar agora Arrosas de Ouro Que vem aí com pão O pão nosso de gadinha Quer saber se o pão dela é mais bonito do que eu Mais de 100 quilos de sanduíche Márcio Canuto Agora vamos à concentração com Priscila Brandão Brito, a bateria da Rosas vem com uma verdadeira escolta É uma escolta de veldades Olha isso aqui São quatro mulheres lindas Você é o que da bateria? Eu sou pelo terceiro ano consecutivo Ainda a bateria da Sociedade Rosas de Ouro Com todo o orgulho do mundo Então, é rainha Aqui é madrinha da bateria Aqui é madrinha da escola E princesa da bateria Isso é uma escolta ou não é, Brito? Maravilha As mulheres da Rosas de Ouro A próxima escola a desfilar Daqui a pouquinho Carnaval 2002 A gente se vê por aqui A gente vai se ver na Globo Amanheceu o dia na cidade E a galera sonha com esta festa em alto astral O corpo suado no espaço Esperando do samba o compasso Pra poder bolar o carnaval Vamos que vamos Na mão da gente Ser feliz Tá na mão da gente Ser feliz Tá na mão da gente ser feliz Tá na mão da gente ser feliz Quarte O Guaraná com sabor de carnaval Kaiser sempre vai bem Big Brother Brasil Helena Ela foi indicada pelo líder Adriano Para ser eliminada do programa Mas nada está decidido Porque agora é a vez da galera Escolher o segundo participante Que também pode sair da casa E é no meio dessa adrenalina Que os competidores precisam mostrar Muito equilíbrio Pra vencer um divertido desafio Amanhã Sete e meia da noite Big Brother Brasil Entre E olhe à vontade Tá aqui por quê? Carro E tu? Banco E você, Magrinho? Gato Eu cujo um gato na minha casa Descobriram Agora eu tô aqui Mas quem instalou o gato Tá solto Rato Tadinho Escuta aqui Se tu fez miau Tu é lalau Todo gato é feito por dois ratos O que instala e o que usa O rato não rouba energia só da light Ele faz muita gente inocente pagar caro por isso Se o amor da sua vida soubesse falar Diria que seus cabelos estão com uma cor incrível Garnier Nutrice A primeira tintura em máscara com concentrado nutritivo de frutas Melhor que um creme Garnier Nutrice colore e nutre os cabelos com óleo de frutas Dando a você uma cor brilhante, duradoura e sem cabelos brancos Ah, se ele soubesse falar Diria que você é a mulher mais linda do mundo Garnier Nutrice Garantido pelo Experto Europeu da Coloração Tá precisando de dinheiro? Passa na Luzanga Aqui é o melhor lugar pra fazer seu empréstimo Use o seu cartão agora mesmo Ou passe em uma de nossas filiais Quando a mão coçar Passa na Luzanga Neste domingo, a temperatura máxima tem emoção do início ao fim Mortal Kombat Vocês embarcaram em uma missão sagrada Foram escolhidos para defender o domínio da Terra Os maiores guerreiros do planeta em ação Lutando contra as mais terríveis forças do mal Mortal Kombat com Christopher Lambert Neste domingo, 15 para as 4 da tarde Em temperatura máxima Carnaval Globo Carnaval Globeleza Oferecimento O Guaraná com sabor de carnaval Kaiser Summer Uma cerveja fora do sério Garnier Nutrice Cor e maciez Para seus cabelos Empréstimo pessoal Luzango Dinheiro que resolve E lá em ti no carnaval Quem faz miau é lalau A gente vai te ver Na Globo De volta ao Salvador Muita São Paulo E vamos direto a concentração César Praly Brito, grito de explosão Agora da Rosas de Ouro A escola foi autorizada A entrar na passarela A gente está aqui em cima do carro de som E o bolete já está puxando O samba enredo aqui Vamos acompanhar um pouquinho O trigo abençoado pelo criador E o confinça entre as civilizações Sua trajetória tropeçou na ignorância Da humanidade Sou meu juramento Uma esperança caminhou Com uma felicidade Na França uma cultura se desenvolveu Caraveira, fome Só o rico é que comeu Maria Antonieta não teve perdão Com uma brioche Quem não tem seu próprio pão Na França uma cultura Ah, que beleza! Caraveira, fome Só o rico é que comeu Maria Antonieta não teve perdão Com uma brioche Quem não tem seu próprio pão Trazido Pelos portugueses ao Brasil Na sua crença evoluiu Tudo se abazendo a alimentação E a Rosas A Rosas de Ouro A Rosas de Ouro ainda está na concentração Mas já levanta a torcida Na arquibancada no Sambódromo E aí os fogos Vêm anunciando A Rosas de Ouro A próxima escola a desfilar No Sambódromo Paulistano Vem aí Rosas de Ouro Vem, me dê a mão Que eu faço o pão Pra você ter a liberdade Desde que o Senhor criou o mundo O homem se fez coisa a trabalhar Pra se alimentar Seu suor envolvido com cara É da semente germinar Rodrigo abençoado pelo criador Vamos à concentração César Trali Estamos aqui acompanhando Os puxadores da Rosas de Ouro O pessoal com guitarra Bandolim Está todo mundo aqui na maior animação Aguardando o momento exato para entrar Agora sim foram autorizados Vamos dar uma olhada aqui A escola está entrando E é uma explosão de emoção Aqui na concentração Brito Vamos à Priscila Bradão Aqui olha Estava todo mundo com uma ansiedade danada Pra poder entrar Até que enfim Então agora foi autorizado E a bateria já está Não está mais naquela abarcação não A bateria já está acompanhando O samba desde o início Deste de edifício da Rosas Fritas A Rosas de Ouro que vem com um enredo sobre a história do pão É de dar fome né Fome de títulos Pra Rosa de Ouro E a escola ainda nem entrou na avenida Arquibancada já foi a loucura Todo mundo com balões azuis e rosas Enquanto você observa a comissão de frente A formação da comissão Arquibancada está super agitada Alimentando o espírito da galera que está na arquibancada Balões De cor rosa, de cor azul A torcida da Rosas de Ouro Isso que a escola ainda nem começou o seu desfile Esse samba é uma maravilha É uma maravilha mesmo Aí você vê detalhes da comissão de frente Inspirada no quadro da Santa Ceia Jesus e os Apóstolos Cheio de efeitos especiais Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir O pão é o enredo, o trigo E foi numa ceia De quem está aqui no sambódromo E você que está em casa E você que está em casa curtindo o desfile do grupo especial E recebendo aí na sua sala de estar A Rosas de Ouro Conheça agora um pouco mais sobre a escola daqui a pouquinho Enquanto isso você vê congelada a imagem O Santa Maria das Graças O Santa Maria das Graças em Milão Na Itália Pintura muito famosa Bastante reproduzida Música Esse carro abre alas Que traz aí em destaque bem na frente um mamute É que na pré-história os homens caçavam um mamute Mas não sabiam fazer um pãozinho O enredo da Rosas de Ouro é o pão nosso de cada dia O presidente da escola é Eduardo Basílio O carnavalesco Raul Diniz Você ouve o intérprete polengue do cavaco A escola vem com 3.500 componentes Em 22 alas O aniversário da Rosas de Ouro é no dia 11 de outubro A escola nasceu em 71 Música Música Eles param e fazem o quadro né Música 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 A Rosa tem uma surpresa armada para todo mundo aqui Que ela não sabe se vai fazer ou não Dependendo do que estiver acontecendo E pelo jeito a arquibancada está animadíssima Ela vai fazer Música Música E não dá pra dizer que surpresa é essa não Maurício Nem uma pista assim Mas surpresa é surpresa né Tem que ter um susto Só dá pra dizer que depende da animação do público Depende da animação e pela animação que já está aí Acho que vai ter surpresa sim Música Você deve estar intrigado com esse carro abre alas O que é que isso tudo tem a ver com o pão Afinal de contas Quem vai explicar pra gente é o carnavalesco Raul Diniz Mais uma vez a Rosa de Ouro vem apresentar um carnaval Onde nós pretendemos disputar com igualdade com as outras escolas também E pra isso nós vamos contar a história do pão Onde ele vai passar pela pré-história Descoberta da agricultura As grandes civilizações A revolução francesa Chegando na padaria também Com os portugueses Com o folclore Todo o que tem em relação ao pão E também Como o pão Tem um significado religioso muito interessante E muito forte Nós vamos apresentar no final O pão de Deus E junto com isso Também Nós vamos apresentar a história da revolução francesa Vamos traçar um paralelo dentro do próprio carnaval Que é uma coisa atual São coisas que acontecem ainda hoje Esse é o carnaval da Rosa de Ouro pra esse ano Você ouviu Raul Diniz, o carnavalesco, explicando O que significa esse abre alas da escola E agora nós vamos lançar uma pergunta para os internautas, hein Uma pergunta que olha Quero só ver Você sabe quanto custa o pãozinho francês? Quero ver se vocês sabem Globo.com barra carnaval 2002 É tão comum, todo mundo come Mas é difícil as pessoas guardarem o preço de cada pãozinho, hein Vamos ver daqui a pouquinho Quem é que sabe e quem não sabe Pãozinho francês em São Paulo Que tem outros nomes em outros estados Por exemplo, em Salvador, na Bahia, ele chama Cacetinho E em Manaus, como é que chama? É pão francês também, não é? Em Manaus também é pão francês, mas no Rio é pão de sal Olha aí O samba enredo da Rosas de Ouro agitando a galera no sambódromo Agora é hora de você aprender a letra Carauquê da Rosas de Ouro na tela da Globo O samba enredo da Rosas de Ouro na tela da Globo O samba enredo da Rosas de Ouro na tela da Globo O samba enredo da Rosas de Ouro na tela da Globo O samba enredo da Rosas de Ouro na tela da Globo O samba enredo da Rosas de Ouro na tela da Globo O samba enredo da Rosas de Ouro na tela da Globo O samba enredo da Rosas de Ouro na tela da Globo O samba enredo da Rosas de Ouro na tela da Globo O samba enredo da Globo O samba enredo da Globo O que é? É a Rosas de Ouro transformando o Sambódromo numa gigantesca padaria. O Rei Momo anuncia Rosas de Ouro na passarela. Alô, alô, presidente Basílio, eu não vou conseguir obedecer o senhor, ouviu? O presidente Basílio, quando eu estive lá, assim que ele me viu, ele disse, Maurício, dá uma paulada na comissão de frente. Logo que começar, você dá uma paulada na comissão de frente. E a filha dele disse, papai, o que é isso? Não gostei, não gostei e tal. E eu não podia falar nada que eu não tinha visto. Presidente Basílio, a comissão é uma maravilha. E agora é o momento da formação. Socorro! A frente de Jesus Cristo, interpretado por um dos componentes da comissão, doze apóstolos. O tribo abençoado pelo Criador, peruco, pisa. A porta caiu no samba, né? Eita, beleza. 16 minutos de desfile da Rosas de Ouro, já com um dos pontos altos da apresentação das escolas do Grupo Especial de São Paulo, que é essa comissão de frente. Olha o gelo seco aí na passarela. Que é o momento que antecede a formação daquele quadro que todos conhecem muito bem. O respeito é o mesmo, mas não é gelo seco, é pólvora. Lá vai o Judas, dá o beijo, beija o traidor e sai correndo. A criatividade das comissões de festas do Carnaval de São Paulo surpreendem mais e mais a cada ano. Nós tivemos lá no começo do Curuvi com aqueles macaquinhos, né? Depois tivemos a maravilhosa Oca dos Índios, agora essa. Os cavalos marinhos na bola da perna de um pau. E aí um enorme mamute coberto de pelúcia. Assim como as fantasias dos destaques. 10 mil anos antes de Cristo, os caçadores mastigavam grãos e sementes. Eles eram nômades. Ainda não plantavam, só recolhiam o que encontravam na natureza. Cabra do Mônio, sou meu sonamento, mas se lança para mim ou não. Dognuma, felicidade, na praçum a cultura se desenvolveu. Cabela do Amigo, só foi Internet com o Mundo. Liando Orieta, não tem viver por um. O que é que tem? Abre Oxes que não tem seu próprio pão. A satisfação a tordura se desenvolveu. Cabela do Amigo, só foi Internet com o Mundo. Cabela do Amigo, só foi Internet com o Mundo. Não tem liberdão. É a Rosas de Ouro, que no ano passado foi a segunda colocada no Carnaval de São Paulo. A Rosas já tem seis títulos de campeã no seu currículo. E aí a ala dos povos primitivos, os primeiros que começaram a moer os grãos com pedras, misturar com água, fazendo um mingau que eles deixavam secar o sol, outro então punha para cozinhar no fogo. É o início do pão. Mais uma vez um carnavalesco contando uma história, uma escola de samba contando uma história para a gente. Dessa vez a história do tigro, do trigo e do pão. De ala em ala vem contando o que aconteceu até chegar o pãozinho de hoje. As baianas da Rosas lembram que as mulheres foram as primeiras a praticar a agricultura. Lá atrás, há milhares de anos, o homem caçando, a mulher de repente percebe que jogando uma semente no chão, elas acabavam brotando. Foi assim que elas descobriram a agricultura. Ainda bem. Vem da comunidade! Vem da comunidade! Vem da comunidade! Esta é a surpresa. Eles param de cantar e deixam apenas a galera que está nas arquibancadas cantar essa ousadia. Agradecer o povo nosso de cada dia. Vem a mão! Vem sentir a mão do meu sabor do seu danará. Vem viver a mão que eu faço. 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 Valeu o advogado! Vem viver o senhor,화를 o mundo. Desargue! Vem viver a mão que eu faço. Vem viver a mão que eu faço. Vem viver a mão que eu faço. Olha a galera aí, junto com as rosas de ouro. Venido Scott, é goalie. O que foi? e aí as plantas brotando no sambódromo a escola vem grandiosa olha que cabezão é incrível a capacidade dos sambistas, dos carnavalescos de transformar uma história a história do pão num carnaval colorido, alegre que contagia todo mundo essa é a ala do tributo a grande mãe tributo a mãe terra é a mãe natureza que vem chegando ao Diniz do carnavalesco esse ano aumentou os carros no tamanho aumentou na altura eles começam como nós estamos vendo assim, meio rústicos e no final eles vão estar sofisticados essa é a Índia Aigo representando a filha da natureza e olha o efeito ali do ventre da mãe natureza que se abre nesse carro alegórico tem até cordão umbilical Pinho e Sueli, o segundo casal de mestre Sala importa a bandeira da Rosas de Ouro Deve ser o brioche, né? o tributo a grande mãe terra a mãe natureza os povos primitivos identificavam a mulher com a terra como só as mulheres tem o poder de dar a vida a outros seres os povos primitivos acreditavam que tudo era gerado por uma deusa o espaço sideral chega o meteoro na tela trazendo a mulher bonita destaque da Rosas de Ouro acho que é o tal brioche, né? é o brioche tem o pão e é essa o brioche seria talvez um croissant não sei essa é a ala dos egípcios os que foram os primeiros a usar um forno pra assar o pão vem pela minha mãe com a nossa palavra e não é isso ou não é isso ou não é o brioche som de terra bom, que é isso o cão é isso outros seres como só as pessoas ohe a suicida denia bom seus povos e dau que eu as bess e fluido Seu Deus capaz de dar a libertação E a roda, que foi para os poços e os leis Sejam o nosso poder, que é o amor de Deus E o amor de Deus, que é o amor de Deus E o amor de Deus, que é o amor de Deus E o amor de Deus, que é o amor Com um desfile impecável até agora, hein? Você prestou atenção em casa, que é você não ouve a voz do puxador É o povo, ó, que está cantando Essa é a ala dos romanos que aprenderam a fazer o pão com os egípcios Claro que esse sucesso tem a ver com a qualidade do samba, né? Do samba herredo Parabéns ao Marcelo Dias, o Gude Jr., Silas Augusto, Ricardinho e Baqueta Que fizeram esse samba Não, como se inscreveram? Não, como se inscreveram? Commercem e accounts de vida Não vem, dinheiro, não vem, dinheiro E aí Eu tô meio embargado pra falar, esse negócio de todo mundo cantar junto é o momento máximo do mesmo, é uma maravilha isso. E agora a bateria. É de arrepiar o desfile e principalmente a participação das pessoas na arquibancada, que se transformou um coro gigante de milhares de vozes cantando, todo mundo junto aí, o samba enredo da Rosas de Ouro. Acho que você já pode votar, pode dar a sua nota para a escola de samba Rosas de Ouro, então aí ó, 0800 508 51 15, ligue para dar a sua nota, a sua opinião, que nota merece a Rosas de Ouro, que levanta a galera no Sampódromo Paldestano. As notas de 5 a 10. As notas de 5 a 10. As notas de 5 a 10. Amém. 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 O samba renda é uma coisa difícil de fazer, né? O samba da escola. É uma coisa complicada de fazer. A bateria chegando pra entrar. Pelo jeito vai entrar junto também. Essa é a bateria de mestre Zucca, Romildo e Zé Neguinho. A bateria da Rosas começando a sua manobra no recuo. E eu quero lembrar você, se quiser votar, ligue para o número que vai aparecer na tela. 0800 508 51 15. É de graça a ligação. Tá na hora de você dar a sua nota pra Rosas de Ouro. 0800 51 15. É de graça a ligação. Bom, há várias maneiras de entrar. A gente acabou de ver uma que trava todo mundo junto. Essa abre uma espécie de leque, né? A Rosas entra mais ou menos como um leque roubando. Tá vendo, ó? Entram de frente e depois vão virar. E não tem espaço ali com aquela ala, não, hein? Não teve buraco. É interessante que eles formaram um corredor. E por esse corredor estreito passou uma ala inteira. Essa ala que vem de azul, na sequência, não deixou formar nenhum buraco na avenida. A bateria acaba de entrar, a outra ala já tá passando na frente. A azul, que preencheu, já tá indo embora e já vem uma branca. Essa ala que é a dos mercadores gregos. E vem aí mais um carro alegórico da Rosas de Ouro. O ouro, trigo e a fabricação do pão. O destaque do carro é Carlos Eduardo, representando a civilização antiga. Impressionante, não? Olha a quantidade de plumas e penas. Saindo do fogo, um enredo, um desfile quentinho pra você. E a ala do símbolo das vozes vindas. Os jantares orientais eram gestos de gentileza, cortar o pão, umedecê-lo, colocá-lo na bandeja. Eu acredito que a diferença na qualidade desse samba é o seguinte. Normalmente, o samba-enredo é um desafio, né? Você fazer o samba contando pedaços do enredo. Então, normalmente é fácil conseguir um refrão forte, ou dois refrões fortes. E esse samba, cada pedacinho dele é bom, é fácil de memorizar. Aí, a galera pegou e cantou junto. 35 minutos de desfile da Rosas de Ouro e você vê aí, ó, a moldura desse quadro lindo que são as cores trazidas pela escola. A moldura são as arquibancadas cheias e o pessoal cantando junto. O samba-enredo é um desafio. Lá do alto, a Rosas de Ouro servindo de bandeja. Um espetáculo realmente maravilhoso, colorido, alegre. Para 30 mil pessoas que lotam o sambódromo e para milhões de pessoas que estão acompanhando o desfile pela Globo. Conforme a gente tinha dito, começamos com carros rústicos e agora o luxo vai aumentando. Esse é o carro que comam brioches. A frase de Maria Antonieta que inspira esse carro acabou fazendo com que a rainha da França perdesse o pescoço. Foi guilhotinada no dia 17 de outubro de 1793. Se o povo não pode comer pão, que coma brioches. Pegou mal, hein, Maria Antonieta? A gente sempre diz que o andamento do samba aqui é mais acelerado que o do Rio, mas a Rosa acelerou mais um pouquinho, né? Desde o primeiro a batida de lá que ela está nesse pique aí, corrido, corrido, o samba bem acelerado. E a escola Maurício vem acompanhando o ritmo do samba. O cantor Falcão vem no carro como o Luiz XVI, o Luiz XVI marido de Maria Antonieta. Certamente ele vai adotar agora esse traje aí para o seu dia a dia. Essa é a ala do pão francês, o pão mais popular no Brasil. Conhecido por todo o país, às vezes com nomes diferentes, como Cacetim em Salvador e Porto Alegre, como o pão francês em Manaus, pão de sal no Rio de Janeiro. Essa é a ala do pão que ficou conhecida internacionalmente, porque foram eles que aperfeiçoaram o jeito de moer a farinha. Os grãos de trigo. Pintando a sua tela, as cores da rosas de ouro. Essa é a ala do pão sírio. O pão em formato de disco existe desde o antigo Oriente Médio. Dizem alguns historiadores que os fenícios costumavam colocar uma cobertura de carne e cebola na hora de assar o pão e foi assim que surgiu a pizza. É um desfile de dar fome, mas é principalmente um desfile de alimentar a alma e o espírito. No canto direito da tela, olha como está cheia, que bancada. E até agora nenhuma gota de chuva. Esse é o quinto casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Júlio César e Isabel. A rosa de ouro é até agora a escola que trouxe o maior número de casais de Mestre Sala e Porta Bandeira para a avenida. 40 minutos de desfile para a Rosas de Ouro. Esse carro aí é aquele da Maria Antonieta. A frase, a ironia que ela fez acabou desencadeando a revolução francesa. E olha aí, os portugueses. Eles, aqui em São Paulo, predominam nas padarias. Ontem a X9 tinha pão, um pão invernizado, né? Fazia parte de uma alegoria e hoje o pão está de volta. Essa é a ala dos entregadores de pães. Sempre gostoso receber em casa logo cedo o pão quentinho, recém saído do forno. As crianças representam o pão de ló. A essa altura você já está fazendo um sanduíche, né? Pegando aquele pãozinho francês e fazendo um sanduíche. Já ficou com fome? Então alimente mais um pouco aí a sua alma, o seu espírito com essa imagem maravilhosa. Música 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 E aí vem o fogo. Música E toda essa ala que aparece à frente do carro é formada por portugueses ou descendentes de portugueses que vivem aqui no Brasil. Música Nesse forno gigante que vem aí, Raul Diniz, o carnavalesco, utilizou mais de 3 mil pãezinhos franceses que ele colou aí em torno do forno. Música Já deu pra perceber o detalhe dos pãezinhos franceses colados no carro? Música Música Aí os demônios da garoa. Música Faltou o pães e doce, né? Que as padarias dos portugueses pelo Brasil afora, quase todas, além do nome, tem pães e doce. Música Ao contrário de ontem, hoje não chove. Não choveu nada. Maravilha. Então a douradinha que a gente acabou de ver, poderei ver, pode ver tranquila. Já pensou na chuva? Música Música E a padaria é uma invenção portuguesa no Brasil, ou brasileira, que você não encontra em nenhum lugar no mundo. Essa mistura de tudo que uma padaria oferece. Música Cuidados na lata, no recipiente, em que estiver guardado o mantimento que você não quer que falte durante o ano. As pessoas põem pãozinho de Santo Antônio na lata do arroz, do feijão, do açúcar. Música Foi o costume que chegou ao Brasil junto com os jesuítas. Música O meteoro vai cair na sua tela. Cuidado! É ela que a chuva não veio perturbar. Música Música Mais um casal de mestre Sala e porta-bandeira, Luizinho e Juliana. Música Olha o sangue desse ritmista. Mas ele aguenta firme, hein? Machucado, aguenta firme. Vai até o final. Música É o amor que esses sambistas, ritmistas, passistas, tem pelo samba, pela sua escola do coração. Música Aí é modelo Ellen Roche. Música O sexto carro da Rosas de Ouro, o Pão de Deus. Música Vamos dividir o pão. Muita gente precisa disso. Música Vem, vem, vem. Música Música 48 minutos, o desfile da Rosas de Ouro já dura. Música O desfile que levantou a galera do sambódromo paulistano, fez as pessoas cantarem, realmente contagiou todo mundo. Música E a ala do pão de Deus. Música Um alimento simples, barato, mas que tem que ser tratado com todo respeito, com todo carinho. Música Dos cinco casais que você viu hoje na Avenida, o Pascual e a Ana Paula entram encerrando o desfile. Música Os dois formam par há muitos anos e a fantasia deles hoje representa o trigal. Música A bateria da Rosas de Ouro deixando o recuo. Música E esse casal que representa o trigal é lindo, a sequência de cores na fantasia deles. Música A bateria joelha para a sua rainha. Música Na saída a mesma coisa, um leque. Música Música Olha o raiz. Música Sábio Samba da Cora, ó. Música Música Esse aí é o Raul Diniz, o Carnavalesco, ó. Esse que tá aparecendo na tela aí com a camisa de seda. Música E mais uma vez pra você, Pascual e Ana Paula. Música Pascoal tem 30 anos e está na Rosas desde os 18 anos de idade. Música E é essa imagem fantástica das pessoas da arquibancada cantando o Samba da Rosas de Ouro. A escola contagiou todo mundo, fez as arquibancadas do Sambódromo se transformarem num gigantesco coral de vozes. Música 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 Já deu tempo pra você votar, dar a sua nota pra Rosas de Ouro. Música Vamos fechando agora a votação. Música Não adianta mais ligar agora pro 0800. Daqui a pouco a gente vai dar o resultado. Que nota merece a Rosas de Ouro, hein? Depois de um desfile como esse. Música 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 E a gente fez uma pergunta pra você. Música Perguntamos, você sabe quanto custa o pãozinho francês? Música Olha, 84% das pessoas disseram que sim, sabem o preço. Mas tem 16% aí dizendo que não. E esse preço varia muito, não é? Por exemplo, aqui em São Paulo, o pão francês custa 20 centavos. No Rio de Janeiro é um pouquinho mais barato, Grito, custa 15 centavos. E lá chama pão de sal. Em Salvador chama cacetinho e 15 centavos. Em Porto Alegre, onde também chama cacetinho, custa um pouquinho menos, custa 12 centavos. E o mais barato? O mais barato é o pão francês de Manaus, só 9 centavos. Música Acabando o desfile da Rosas de Ouro, você ainda veio o forno gigante. Vamos agora a Alberto Gaspar na dispersão. Bom, o nome dele é de imperador, Júlio César. Mas ele é mesmo o técnico de ar condicionado, que veio liderando no papel de Jesus Cristo. Por que eles pegaram pra Cristo? É uma satisfação ser pego pra Cristo quando se faz o que gosta, no local que se gosta. A nossa família escolheu muito apropriado o tema e o enredo. A comissão de frente veio com os dois apóstolos e o Cristo, e é uma satisfação pra mim. Agora, não tem milagre, né? Acende aí o coração. Acende o coração pra gente. O segredinho tá aqui, ó. Ele anda com uma bateria e aqui ele faz o contato. Brito. Pegaram ele pra Cristo, hein? Mas foi muito boa mesmo a exibição da comissão de frente. Fantástica! Vai ficar marcado no desfile da Rosas de Ouro. Bom, agora vamos pra dispersão. Graziella Azevedo. Brito, a Rosas de Ouro se orgulha de ter as mulheres mais bonitas do Carnaval de São Paulo. Nós reunimos algumas aqui e chegou aqui também o homem que se diz o homem mais bonito do Carnaval. É o cantor Falcão. Falcão, você aprendeu a cantar o samba da escola que levantou a avenida? Pois é, estamos aqui na avenida pela primeira vez, sambando no pé pra ver se chega até a cabeça. Aprendeu a letra do samba? Canta um pouquinho pra gente. Mais ou menos, não sei muito bem não, mas é pra isso. Amém! Amém! São rico aqui no meu, Maria Antonieta se dando de perdão. Com a brioche que não tem seu próprio pão. É o Falcão de Luiz XVI, Brito Júnior. É bonito, canta bem e elegante. Depois desse desfile que dá fome, vamos procurar o nosso homem sanduíche. Será que ele foi devorado durante o desfile da Rosa de Ouro? A Rosa de Ouro já passou e o povo agora quer saber qual é o segredo para se fazer um gostoso com gosto de cada dia. Isso é um segredo! Um segredo guardado a sete chaves como enredo da... Vai, vai! Pô, garoto, já acabou! Pô, vai, vai! É, o nosso sanduíche gigante está intacto, graças a Deus. Mas agora você se prepare, hein? Se prepare, porque vem aí! Até... Já começou a esquentar pelo menos os tambourinhos. Olha aqui! Bateria toda...